Olá pessoal, daqui é o Nataniel Agostinho no Deltavé e nós estamos no Vamos Falar de Rap. Bem, hoje estamos com o Rigoberto Torres. Como é que é, mano? Tudo fixe, né? Rigoberto, pode dizer teu nome completo? Eu chamo-me Rigoberto Aureo Amrish Torres. Rigoberto Aureo Amrish Torres, fixe. Há quanto tempo que faço rap? Faço rap desde 2012 até cada tempo. Acho que seis, sete anos, oito anos. Faço um gosto mais alto. Seis, sete anos, oito, por aí, por aí. Sempre foi tua paixão fazer rap? Sempre, sempre, sempre. Cresci num meio em que se consumia muito rap e R&B, principalmente dos anos 90. Faço pelo dinheiro ou hobby? Não, faço pelo amor. Dinheiro agora, né? Dinheiro é motivo. Dinheiro agora, né? Dinheiro agora, né? Dinheiro agora, né? E também por amor mesmo, paixão. Dengol. Pesa, mandamos o mundo da música alguma vez? Algum dia? Nada. Nunca, nunca. Não me tensiono. É algo que eu tensiono levar para a minha vida inteira. Mesmo que eu tenha outras responsabilidades profissionais em outros ramos, mas é algo que eu quero sempre fazer, né? Fixo. E para além da música, o que é que ocupa o Tadime? O que é que? O Tadime. Ok, a school. Eu sou aluno universitário. Estudo domicina dentária. Fixo, domicina dentária? Sim, 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 sim. A maior parte dos motivos foi mesmo a proposta da Klee Entertainment. Mas isso, mas isso foi, mas isso é mais tipo, do interior do próprio artista. Estás a ver? Passei, ele sentiu que tinha que sair. Fixo. Ninguém, tipo, também vai te obrigar a ficar num... Num sítio. Num sítio. Tu não queres ficar. Ele pensou na carreira dele. Fiz. Pode até não ter sido bem visto no nosso núcleo e no núcleo de alguns fãs, né? Ele pensou na carreira dele. E desejo toda a força aí. Boa sorte. Mas agora, a saída dele do grupo, será que deixou alguma desavença? Não, não, não. Desavença não. Quando não há amigos ou quando não falaram? Amigos, amigos não. Mas, tipo, não é uma rivalidade assim. Tipo, eu sou o presidente dos Estados Unidos e ele é o Irã. O Irã? Sim. Acertaria fazer o Comefest se, por acaso, recebesse um contrato de uma produtora. Deixarias a Bionic? Não, Bionic te lá dá. Porque é minha base. É minha base. Não posso... Tipo, a Bionic, de certa forma, ajudou a impulsionar muito a minha carreira. A maior parte das pessoas que eu conheço hoje, a maior parte das atividades em que eu já participei, que eu já participei, devo estudo a Bionic. Mas não porque estou me sentindo preso a Bionic. É mesmo, love. Estás a ver? Identifiquei muito com essa família. Há um tempo. Até parece que nós conhecemos-nos há 10 anos. Mas, ó. É a mesma família. Eu não faria o mesmo. No meu caso, ou é com a Bionic. Ou... Não tem nada, mano. Não tem nada. Não tem como, já. Mas se eu estivesse, tipo... Que entrar para uma produtora, tem que ser pelo menos com um ou mais dois juízes da B. Da Bionic. Sim. Ou a B tem que estar também no contrato. Posso ser a cara principal, mas a B tem que estar também no contrato. Está a ver? Sim. O que é que achas do movimento New School atualmente? Como é que está? É. É. Boa diversificado. Não é um... Não está um movimento como antes. Está mesmo muito diversificado. E... É pá. Cada dia que passa, aparece sempre um rapper com uma nova wave. Uma nova forma de cantar. Mas o que eu não gosto muito é que eu ouço também muitos upcomings. Está a ver? Que estão com a mesma... Tipo, sonoridade. Está a ver? Estão a cantar da mesma forma. E... Estão a copiar a vibe dos outros. E eu acho que cada rapper tem que ter o seu próprio som. Sua própria forma de escrever. O seu próprio... A sua própria... Mesmo o tipo de voz. Está a ver? Que fazem no... Nos sons. Estão a fazer a mesma cena. E eu... É pá. Essa cena... Tu tira o... A tua... A tua... A tua... Originalidade. A tua... A tua originalidade. O nome de três rappers com quem nunca farias um feat? É pá. Nada contra. Mas... Eu não curto muito da forma de cantar de certos rappers. A primeira é... Risco. É... Não curto muito da forma de cantar. Nunca cantaria com ele. Por quê? Não sei, mas eu não sinto. Não é nenhum hate. Eu mesmo me sinto. Porque para cantar com alguém eu tenho que me identificar com essa pessoa. Estás a ver? E se cantar com uma pessoa que eu não curto, a pessoa tem que me pagar. Porque tipo, é diferente quando tu estás a cantar numa cena. Que tu não estás a sentir paixão. Estás a ver? Tu para cantar numa cena, tu tens que sentir a energia com o beat. Porque a própria música em si está a transmitir. Estás a ver? Se não transmite energia tem que ser pelo mane. É, mano. Pelo mane aí vou me esforçar. Porque se fosse assim tipo... Não é porque vou fazer propositadamente. É porque eu não estou a sentir. Estás tirando o risco mesmo. Todo mundo está a tapo. É, mano. É. Mas tem boi de rappers. Então quando eu não me matam, mas cantam boi. É. Então é só uma questão tipo de... Sentir mesmo a energia do... Do niggas. Ou dos niggas. Qual é a tua fonte de inspiração? Ah mano. É uma fonte de inspiração. Para ser sincero. O game mesmo é mais tipo... É um artista americano. Que eu não deixo de mencionar. Acho que em quase todas as minhas entrevistas. Que é o Mick Meave. E eu me identifico muito com o Mick Meave. A 100% mesmo. Yeah. Não tem cobre. Hum. Que ele é tipo já o meu bebedor. Yeah. O que é que o Mick Meave tem que te inspira? O que é que tu vês nele? Flow. Agressividade. O conteúdo dele. O wordplay dele. Tipo jogo de palavras, né? Yeah. Epa mano. É muita cena. Yeah. Estilo. Forma de falar. É paia. Quando começaste a te aplicar mais na música. O que é que os teus familiares do país por causa de shows e entrevistas. O que é que os teus familiares disseram? O que é que acharam disso? Eu quando comecei a cantar mano. Eu quando comecei a cantar. Eu quando comecei a cantar. Eu tinha 12 anos. A minha primeira música. A minha mãe até tinha no telefone. Ela curtia a boé. Mas tipo. Quando ela viu que eu tava muito interessado nessa cena. Tava a tirar notas um bocadinho baixas. Estas a ver. Eu tinha tipo 14. 13, 14 anos. Então ela me disse. Ela me dizia tipo. Filha música aqui. Não dá nada. Eu não quero mais te ver. Tipo. Tão focado na música. Papapá. É. Então tipo. Eu relaxei um bocado. Mas voltei a cantar em 2015. Fiz uma dupla com o meu irmão Javi Sardinha. Um rala com o meu irmão Javi Sardinha. E por que a dupla com o Javi terminou? Epa. A dupla com o Javi terminou. Porque eu tipo. Não tava a sentir. Tais a ver. Ou seja. Mas não foi um caso. De eu entrar pra Bionic. Ele esqueceu. Não. Eu sempre disse. Eu sempre me convidou para entrar pra Bionic. E. Eu vou falar com ele. Papapá. E aí. Eu falei. Mas a minha senadora deixou Ravi. Até porque nós continuamos a gravar. Ela continuou. Ela era assim tipo. Bionic. Como é grupo e label. Ela era Bionic. E também tem a dupla com o Javi. Só que tipo. Naquele momento do Javi. Nós nunca. Nós ficamos muito bem. Nessa ficha. Tudo a ver. Porque é diferente. Eu lhe abandonar por completo. Entrar pra Bionic. Nunca andar mais com ele. E fazer as 2 cenas. Então eu tava pronto a fazer as 2 cenas. Então tipo. Ficamos um tempinho tipo. Desligados. Porque ele tava chateado comigo. Mas depois falávamos. Resolvamos a cena toda. Eu tenho projetos com o Javi. E não tenho. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Pânico. Não tem nenhum. É. 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 Não gosto muito do rap pra meus allow? É. Nãointo tanto como rap americano. Não está muito bom. É um rap americano do que o rap nacional. Sim, sim. Não o que prefira, né? É que eu cresci a ouvir mais rap americano do que o rap nacional. Mas também eu sou um bom rap nacional, mano. Eu sou um rapper daqui, não tem como não ouvir, tipo... Rap daqui... Há pouco tempo no sexto atual mixtape único. E como é que foi fazer esse mixtape? É, mano, foi... não foi fácil. Não foi fácil, mas também não foi assim tão difícil. Porque da única eu já tinha três músicas gravadas já há um tempinho. Três ou duas, yeah. E, epa, foi a minha primeira mixtape. No momento de lançamento eu tava, tipo, bem nervoso. Minha primeira mixtape, yeah. E eu quis trazer a minha originalidade, tipo... Eu quis mostrar as áreas em que sou bom dentro do rap. Eu quis mostrar que eu sou versátil. Minha única tem love, tipo... Love mais, tipo, em beatstrap. Tem love em beat, tipo, dancehall. Tem... Tem um som que eu falo, tipo, da minha vida, que é o 4 de fevereiro. De cenas que, tipo, eu já vivi. Tem trap, tipo, mais entretenimento. Yeah, mano. Por isso é que eu intitulei único. Porque eu sou um nigga único. Eu me acho único, estás a ver? Yeah. Porque eu não acho que eu sou... Um... Parecido a muitos rappers. Estás a ver? Podem dizer... Eu sei que... Já andam a dizer que eu sou cópia de... Do Uami. Não sei o que é. Mas eu sou mesmo o Rigo. Sou único. Yeah. E as pessoas dizem que as cópias do Uami... O que é que eles dizem... Que... De ti, que é igual a mim? Não sei, mano. Eu acho que... Temos formas de cantar semelhantes, estás a ver? Não sei como é que isso foi acontecer. Yeah. Não sei como é que isso foi acontecer. Mas, epa... Quem sabe, sabe, mano. Mas quando o Uami ainda pertencia a Bionic, vocês eram muito próximos? Muito, muito próximos na... Yeah. Eu nunca fui, tipo... Tão amigo do Uami. Na Bionic, eu sou, tipo... As pessoas com quem eu mais... Com quem eu entrei e comecei a falar mais, mais... Era mesmo... Era o... O Degas, que é o CEO. E o Tio Mari. O Degas e o Tio Mari. Yeah. Eram as pessoas com quem eu falava mais no início. E com quem eu falo mais agora. Mas agora estamos todos... Tipo... Yeah. Mas... O meu só. E em quanto tempo é que tu fizeste a unido? Demorei... Um mês e meio. Um mês e meio. Um mês e meio. Yeah. Um mês e meio. Não foi feito às pressas? Não, não foi feito às pressas. Até porque eu estava um bocado preguiçoso. Yeah. Mas não foi feito às pressas. Porque eu sou uma pessoa que não consigo estar a gravar, tipo... Dois sons num dia. Porque eu sou um bocado profissionista, estás a ver? E também se tiver a escrever para... Eu não gosto de banalizar as minhas letras. Então se tiver a escrever para três músicas hoje... Depois disso vai me saturar. Porque a minha cabeça tem que relaxar, estás a ver? E escrever não é uma coisa... Para nós rappers já é leve. Mas para os outros é uma dor de cabeça. Agora imagina tu rapper. Tens que escrever algo tipo com conteúdo. Que faça sentido. Estás a ver? É? É daquele tipo que não gosta de deixar projetos abertos. Não, tem projetos abertos. Tem, tem projetos abertos. Mas eu não gosto de deixar muito tempo. Senão morre. Yeah, morre perto. Yeah. Deixa de sentir uma coisa. Yeah. A chama paga. Deixa de sentir projetos. Chama paga, yeah. Yeah. Rico, para fecharmos a entrevista, gostaria de pedir que fizesse um freestyle para nós. Yeah. Mandei uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. I'm sorry. Carro. Ok. Estou na via sempre dentro de um carro. Já não cuspo nesses niggas. Eu agora sou os carros. Putos amagos. Niggas agarram. É muito niggas deslevadas. Até parece um autocarro. Eu faço com muita delicadeza. Tu se dá tua dama. Até nunca abro. Parece a Fortaleza. Fortaleza Shopping. Niggas eu estou a dropping. Fica por aqui. Fica por aqui. Obrigado por estareis o nosso convite. Obrigado por estareis o convite. Foi um prazer estar aqui no Vamos Falar de Rap. E gostaria de ter os teus contactos para shows, feeds e os irmãos. Contacto? É só puxarem na minha page do Instagram que é regoberto.unique Ou então na página da Bionique que é B. Traço embaixo o Unique Oficial. Com dois Fs. Se quiserem feeds e atividades. Olha, eu sou a minha mixtape. Passam download. Minha mixtape está no Soundcloud e no Youtube da Bionique. Mixtape único. Sim. Assim fechamos mais uma entrevista. Espero que tenham curtido. Espero que me sigam no Twitter, no Facebook, no Insta e no Youtube. Sim. Agradeço pelo convite. É. Foi um prazer. Foi um prazer. Um prazer. Bye. Vamos, 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 vamos falar de rap Vamos, 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 vamos falar de rap